Live Mundial FMI Olá, muito boa tarde ou boa noite, caros ouvintes aqui da Live Mundial. Eu sou Carlos Florencio e vamos dar início ao nosso programa de hoje. E o meu tema é um tema que eu considero um dos mais importantes da nossa vida e que deve estar sempre presente na tônica do nosso dia, que é o amor. Então, o amor é a resposta. É o nosso tema de hoje. Saber amar. Eu considero que todos os conflitos, todos os problemas, todas as situações mal resolvidas, elas sempre fatalmente vão passar por essa questão de saber amar. Quando eu falo de amar, é saber aceitar. Então, quando eu aceito, eu amo. Quando eu não aceito, eu rejeito. Se eu rejeito, eu não permito estabelecer uma relação com aquilo que eu acabei de excluir e de não permitir estabelecer o envolvimento. O amor, ele possui três princípios e ele sempre vai partir de uma escolha em permitir estabelecer uma conexão com alguma coisa, com alguma pessoa, com alguma situação. Então, ou seja, parte de um impulso, de um querer, surge do impulso estabelecido na pessoa de ter a vontade, de desejar. Como isso vai se manifestar? Não importa muito, mas sempre vai manifestar por meio de uma escolha, de uma ação que consiste numa permissão de estabelecer um envolvimento, primeiro processo da energia do amor, para que dessa forma possa estabelecer uma relação, segunda fase da energia do amor e como consequência, a partir desta relação, avaliar as afinidades, aquilo que tem a ver comigo, não tem a ver comigo, diz respeito àquilo que eu sou, para poder, então, terceira fase, unir e integrar. Então, o amor, ele só se completa quando ele consegue passar por essas três fases. Envolver, estabelecer uma relação, unir e integrar. Quando chega nessa terceira fase, que é unir e integrar, é quando há o casamento. O casamento da sua energia com a energia daquela situação, daquela pessoa, daquela relação. Esse casamento não necessariamente precisa ser o casamento nos moldes que nós conhecemos, que seria casar com uma pessoa em uma igreja e subir um altar. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o casar das energias, onde as energias possuem empatia. E, para ter empatia, você precisa ter afinidades, você precisa ter similaridades de aspectos, porque isso vai atrair os semelhantes. E, nas diferenças, é onde está o grande teste do amor, é onde você precisa aprender a ser flexível. Flexível, porque você vai ter que flexibilizar as referências que você possui e que fazem parte da sua verdade. Mas a sua verdade não é uma verdade absoluta. Ela é uma verdade relativa, porque ela está condicionada ao seu processo. O amor é uma verdade absoluta, porque o amor é uma verdade universal. Agora, o seu amor e a sua forma de amar pode ser uma imagem relativa, de acordo com o conhecimento que você possui, condicionado e limitado a esse conhecimento, pode restringir e impossibilitar que realmente você consiga se envolver plenamente, estabelecer uma relação onde você percebe o outro, percebe você, percebe a situação, percebe você dentro da situação, compreende o que envolve e percebe, a partir disso, que é necessário que exista uma satisfação, um prazer mútuo, para que haja um compartilhar que integra e que une. Então, o amor é uma integração de prazer, de alegria, de satisfação, é uma união e uma integração de valores que permitem que cada um dos que se envolvem numa relação estejam satisfeitos e que consigam ser eles mesmos. Portanto, saber ser você mesmo é saber ser verdadeiro. Então, o amor representa essa verdade. Essa verdade onde você revela aquilo que verdadeiramente você é. e não aquilo que você faz de conta que você é ou aquilo que você faz uma montagem daquilo que você pretende transmitir para ver se o outro gosta de você, para ver se o outro aceita aquilo que você é, para que dessa forma estabeleça uma relação. Então, se você começa uma relação por uma falsidade, mentindo, não revelando aquilo que você é, significa que o amor não vai conseguir fluir, porque o amor não consegue fluir naquilo que não é verdade, naquilo que não é fato, naquilo que não é real, visível, palpável, que está realmente definido. Então, o amor não é só essa relação que normalmente as pessoas possuem, como referência de que é um casamento, encontrar alguém para dividir a sua vida, um parceiro, uma parceira. Não, o amor não é isso. Porque o amor é muito mais do que isso. Então, o amor, ele, por meio do envolvimento, ele fertiliza. Então, o amor, ele traz prosperidade. Ele traz abundância. Ele traz riqueza. Não riquezas para ostentar o ser no seu ego. Não, riquezas no sentido de perceber que a vida é uma das maiores riquezas. Então, o amor, ele nasce da autopreservação. No momento que a pessoa se autopreserva, protege, zela, está consciente de que ela é responsável por ela mesma. Então, o amor, ele nasce dessa autopreservação. E ele finda quando dá autodestruição. E quando essa autodestruição aparece? Ela está representada nas cobranças que você tem constantemente com relação a você? Se você cobra, está em dívida? Se você está em dívida, você deve alguma coisa. Mas o que é que você deve? Muitas vezes você nem sabe o que é que você deve. Porque você aprendeu a se cobrar, porque você foi domesticado através das influências de família, religião, sociedade, de uma forma geral, a se cobrar. Cobrar no sentido que você tem que ser alguma coisa diferente daquilo que você é para que, dessa forma, você se sinta perfeito. Porque existe aí, no inconsciente coletivo, referências de que nós somos filhos do pecado original, de que nós somos pecadores, ou seja, de que nós somos imperfeitos. Eu não considero nós imperfeitos. Por quê? Porque eu considero cada um de nós únicos, singulares, indivisíveis e incomparáveis. Se o universo nos fez todos diferentes, é porque é para nós aprendermos a não nos comparar, porque quando nós nos comparamos, sem querer podemos desvalorizar aquilo que nós somos e valorizar demais aquilo que nós estamos comparando. Então, na questão comparativa, nós sempre vamos valorizar uma coisa em detrimento de uma outra coisa. Então, perceber que você é perfeito, por que você é perfeito? Espiritualmente falando, dizem que nós somos feitos imagem e semelhança de Deus, então, se Deus é perfeito, então, nós somos perfeitos. Você só vai se achar imperfeito se você fizer duas coisas, se você se comparar com os outros, ou se você se comparar com uma ideia daquilo que você gostaria de ser. Se você valorizar muito mais a ideia daquilo que você gostaria de ser, que é uma ilusão, e criar um conflito com a verdade, com a realidade daquilo que você é, você, nesse momento, não está valorizando a vida, você, nesse momento, não está querendo que você exista, e, nesse momento, você está valorizando uma ilusão, aquilo que não existe. Então, quando nós falamos do mal, o mal rege o que não existe, porque o bem rege tudo aquilo que existe. Se você existe, então, você vem de uma fonte do bem. Se você valoriza aquilo que não é verdade, aquilo que não é fato, e você cria conflito com a verdade e com a realidade, você, então, já está criando um conflito com a própria espiritualidade, com o próprio Deus, se você quiser colocar numa visão mais espiritual. Para quem está me ouvindo, eu estou agora, em simultâneo, aqui pelo meu canal do Instagram, Carlos Florencio Oficial, e aqui pela Vibe Mundial, falando sobre o amor. Essa verdade, essa é a resposta. O amor está sempre na resposta de tudo, na sua capacidade de conseguir aceitar. Quando eu estive no programa, que eu vou muitas vezes na Rede Vida, e participo lá do programa com a Claudinha Tenore, minha amiga, e ela até agradece, que ela disse que graças, que ela pensou que ela sabia amar, mas aí depois ela percebeu que amar precisava aceitar, e ela foi muito grata, porque ela percebeu que ela estava sempre querendo que os outros, no fundo, todos nós, sejamos diferentes daquilo que nós somos. Então, queremos que seja, no fundo, a nossa própria imagem e semelhança, como se já fôssemos um Deus. Então, queremos que o outro seja tudo aquilo que nós idealizamos. tudo aquilo que nós achamos que é o certo, para poder validar, para poder aprovar, para poder permitir estabelecer uma relação. Eu, muito cedo, aprendi que o amor, ele, existe um grande teste nele, que é a sua capacidade de aceitar aquilo que é diferente daquilo que eu sou, daquilo que nós somos. Porque amar aquilo que é similar àquilo que eu sou é amar a mim mesmo. Então, é justamente quando eu me deparo com a diferença é que é o grande teste de saber amar. E é aí que vem o grande desafio de muitas pessoas. Por quê? Porque elas utilizam das suas referências, daquilo que elas consideram que é o amor, e esse amor, então, fica condicionado. Então, o amor, ele se expressa de três maneiras. É o amor pessoal, onde você se ama e aceita exatamente como você é. Depois disso, você pode aprimorar, aperfeiçoar. Você pode realmente criar uma ideia, um ideal daquilo que você gostaria de ser, uma inspiração. Mas essa inspiração daquilo que você quer ser na vida, daquilo que você quer vir a atingir ou conquistar na sua vida, ela nunca pode desfavorecer a origem. A origem que é você mesmo. Então, você não pode, em nenhum momento, aceitar uma coisa e rejeitar uma outra coisa que é aquilo que você é, porque senão você entra em conflito e aí o amor não consegue fluir na rejeição. Vibe Mundial FM A rádio que muda a sua vida Vibe Mundial FM A edição A edição Amém.